Eu começo aplicando um protetor térmico porque eu dormi com o cabelo molhado no dia anterior e eu tenho que secar. Aí eu seco, escovo bem, vocês já viram o procedimento que eu faço para escovar meu cabelo. Para dar uma reforçada na escova, eu deixei a prancha esquentando para poder dar uma pranchada e dei uma pranchada nas mechas, principalmente na frente, que é onde minha raiz não está tão legal. Então eu pranchei bem na frente e atrás para poder fazer o spiker depois. Eu escolhi usar a hardwired, que vocês já sabem que tem sido minha preferida. E aí é só ir modelando o cabelo da forma que você quiser. Feito isso, vocês já sabem que eu sempre finalizo com um pouco de spray. Estou usando o Structure da Joico. É só aplicar o spray da forma que você quiser e pronto, o cabelo está pronto. Bom, eu vou dar uma preparada na pele. Eu usei o Effaclar Matte da La Roche-Posay para dar uma hidratada e dar uma matificada maior na pele. E na área dos olhos eu usei o Recover da Kiehl's. Produtinho novo, muito bom, que em breve eu conto para vocês. Passando para a pele, eu usei o Primer da Laura Mercier. E em seguida o BB Cream novo da L'Oreal com o pincel 45 da Sephora, tá? E aí é só espalhar o BB Cream pelo rosto, ele tem uma cobertura bacana e acho ideal para o dia a dia. Peguei um cotonete para dar uma limpada na sobrancelha e tirar o excesso de BB Cream. E como corretivo, eu escolhi o Instant Age Rewind da Maybelline, que ele é bem hidratante e também acho bacana para o dia a dia, porque ele é mais levinho e tudo mais. E meu nariz ainda está um pouco machucadinho, então eu usei ele para disfarçar isso também. Depois disso, vim com o Harmony para poder fazer o contorno e marcar um pouquinho para não ficar a pele tão chapada, tá? Ficou bem discretinho, mas eu gosto de dar esse truquinho do contorno só para dar uma disfarçada na cor chapada da pele. Eu usei um pouquinho do pó translúcido da MAC, esse Prep & Prime, só para dar um acabamento e dar uma sentada no BB Cream na pele, porque eu teria que ficar o dia todo. Feito isso, eu vim com a máscara transparente e arrumei minha sobrancelha para ela ficar no lugar. Um pouquinho de lip balm, não faz mal a ninguém, esse é o iOS Tangerina. E perfume, eu usei o da Diesel. E pronto, esse é o resultado final, espero que gostem. Se inscrevam aí embaixo, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.